Música 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 Oi, 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 oi pessoal daqui é o Matines Pera mais um vídeo Bem, pessoal, no vídeo de hoje Vou vos fazer aqui, Age of Mythology Pois é, bem, basicamente agora Agora o que eu irei fazer é fazer centro da cidade, andei aqui a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, para isto, esta mancha preta que vocês estão aqui a ver, que está por baixo do, diga-me assim, do, da base, do centro da cidade, fique verde, pronto, e basicamente com a falta de zoom, ok, portanto bora lá. Vocês podem ver o Titan está aqui, já construí aqui este, já construí este também, e agora estamos neste, que também deve estar quase, quase, se eu começar a andar é que eu estou bem tramado da vida. Ele está quietinho, ali no cantinho dele. Eu vou andar já, por favor, eu estou fodido, já estou. Já está. Você está perdido? Vamos para aqui. Eu já vou esvazar. Vai agora, mete isso verde, mete isso verde, mete isso verde. O Titan está fraco, ataca-o agora. O Titan está fraco, ataca-o agora. UGUI! Está estranho? Eu não tenho muitas pessoas mas, acho que consigo. UUGUI? Ah, bora. Ele está стоzetera. Tem Santos Madeira? Agora Vem pra aqui agora Mas mesmo que eu estou incitando a pessoa Vem pra aqui Martinis, pra aqui Raco Osto Vem pra aqui Bora, bora, bora U.E.R. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Começou. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Está fraco. Vou limpar. Vamos lá. É agora. O que é isso? O que é isso? Fugem! 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 Ultra grávida! Boa! Foz dele! Foz dele! Burek Construir aqui mais casas Digo eu não Construir para aqui mais casinhas Para ter mais garros Isto está a dar mais outra vez aqueles breaks manhosos meu Espera ai pessoal! Eu já volto ok? Eu já volto! Já que há tudo de volta, ok pessoal? Peço-lhe desculpa, mas é que o meu processador começou a aquecer, então tive que ligar as vintoinhas, meter, digamos assim, ritmo maior nas vintoinhas, para o processador conseguir aguentar. Não sei o porquê, mas isto ultimamente agora tem-me acontecido bastante. E que ele está? Ele está da vida, ok. Já vou tratar de ti, já vou tratar de ti. Isto posso? Burak, eslôs. Aqui não tente. Então vou postar de outra, eu postei aqui. Eslôs. E outra aqui. Aqui alguns. Outro. Pois, eu não postei aqui albato. Pronto, não há mais nenhuma delas ser estas duas, não é? O que é isso? E o G? E o G? Copos? Copos? Eu tenho que criar mais gajo. E o G? 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 Borei, Yuji Yuji, Mark Borei Yuji Yuji, Mark Yuji Mark Yuji, Mark Hi-idi There we go Energetico Yuji Yuji, Mark Is that right? Is that right? Is that right? Where are you between? Is that right? Yuji, Mark Yuji and Mark A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós fizemos isso! O TITAN está morto! GG, MADAFUKERS! MADAFUKERS! MADAFUKERS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você fez bem! O servidor de Kronos ainda é em grande quanto ao lado, e ele tem a Arme Atlantecais em seu comandante. Onde ele está? A Arme Atlantecais Sim, você deve destruir ele para terminar isso. Não é muito desafio depois de lidar com os TITAN. Caster, apenas você pode parar isso, meu filho. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, o que é isto? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas tem... não há gás para mim, não? Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim, não há gás para mim. Não há gás para mim, não há gás para mim. Você nos salvou! Os Atlanteis estão seguros! Agora encontramos os Creoles! Você pode usar esses bairros para preparar o ataque Ele está aqui? Tire-me que puder Tire-me que puder Tire-me que puder Estrela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.